Laços brancos para representar a paz, a não violência, neste caso, contra a mulher. A Procuradoria da Mulher da Câmara lançou a campanha para marcar o dia de mobilização dos homens pelo fim da violência contra a mulher. O movimento surgiu no Canadá e hoje está presente em mais de 50 países em todos os continentes. No Brasil, a data é comemorada desde 2007, quando foi instituída por meio da Lei do Laço Branco. Ela é coordenada por uma rede de homens pela equidade de gênero. Esse pontapé que dá hoje aqui na Câmara em relação a essa questão de combate à violência contra a mulher, seja ela qualquer tipo das violências que sejam perpetradas contra a mulher, é muito importante para que a gente venha a conscientizar a sociedade, venha a conscientizar principalmente aquele marido ou companheiro agressor, que a mulher não é uma propriedade. A mulher é a companheira, a sua força ao lado e que tem a sua independência total em relação ao relacionamento. Campanhas como essas, que são feitas aqui na Câmara dos Deputados, especialmente essa campanha promovida pela Secretaria da Mulher, são de fundamental importância para a gente trazer conscientização e, sobretudo, mobilização em torno do combate à violência contra a mulher. A campanha dos Laços Brancos faz parte dos eventos relacionados aos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. A deputada Tereza Nelma, procuradora da mulher aqui na Câmara, falou sobre a importância de homens tomarem para si a responsabilidade de alertarem para a violência praticada por outros homens. Nós queremos estar lado a lado do homem, não apanhar e nem morrer. Por isso que 6 de dezembro é o dia nacional e mundial, o dia de luta para que os homens sejam mais conscientes de seu papel de companheirismo, de dar segurança, de dar proteção e não matar. Então, esse momento aqui para nós é muito importante, a Câmara fazendo esse ato aqui, onde briga de mulher entre marido e mulher se salva a mulher. Esse é o nosso propósito.